Sim, não, você não tem um motivo Cresceu seu tempo, seus filhos, seus amigos E você vai saber, se eu vou falar, se eu vou falar, se eu vou falar, eu vou falar Eu te quero, eu sou vou falar, se eu 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 vou falar A gente não pode adorar, sem não ter motivos, traz a cruz. A paz nos rarejamos, meu amor, e a dor de dor. A gente não pode adorar, sem não ter motivos, traz a cruz. E aí Música 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 Música